Segurança é reforçada para a votação do subsídio do transporte coletivo na Câmara de Vereadores de Campinas. Polícia tenta identificar mãe de bebê encontrado morto dentro de um saco plástico em terreno baldio de Paulínia. O recém-nascido foi localizado por uma catadora de lixo. Casal fica ferido depois de cair de um parapente em uma mata de socorro. E também Jorginho substitui Paulo César Carpegiani no comando da Ponte Preta. O novo técnico já realizou o primeiro treino com os jogadores. Agora no Bando Cidade. Boa noite. Os vereadores de Campinas votam agora à noite na Câmara Municipal o projeto de lei que pretende dobrar o subsídio do transporte coletivo na cidade. Vamos conversar sobre isso com a repórter Eliette Zanotti. Boa noite, Eliette. O assunto já começou a ser discutido? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. O projeto já começou, sim. Eles já aprovaram aí pela legalidade do projeto e nesse momento o vereador Carlão está ocupando a tribuna e está falando sobre essa decisão do prefeito em fazer esse projeto. Porque hoje a prefeitura já gasta 36 milhões com o subsídio da gratuidade, ou seja, de idosos e deficientes. Agora o prefeito quer mais 35 milhões para pagar essa diferença da passagem de 13,30 para 3 reais. Quer dizer, hoje o campineiro ele não paga na catraca, mas vai desembolsar essa diferença de qualquer maneira. E provavelmente esse projeto vai ser aprovado hoje porque a base governista, a maioria dos vereadores aí dos 33, 28 são a favor. Só cinco é que são contra e que lutam aí pela questão da oposição e lutam pela CPI dos transportes e não pelo subsídio. Mas como eles são votos vencidos, esse projeto deve ser aprovado ainda esta semana. E hoje de manhã aconteceu na prefeitura uma audiência pública. E o secretário dos transportes, Sérgio Benassi, ele explicou de onde viria esse recurso do subsídio. Vamos acompanhar. Com um tema polêmico que motivou diversas manifestações na cidade e até uma invasão e quebra-quebra na Câmara Municipal, a audiência pública sobre o subsídio do transporte teve a segurança reforçada. A população compareceu e lotou o plenário. O projeto apresentado pela manhã pretende alterar a lei e fazer com que a administração municipal subsidie o sistema de transporte público como um todo e não apenas a gratuidade para idosos e deficientes físicos. Atualmente, pouco mais de 30% dos usuários não pagam passagem. A receita do transporte é menor que o custo e o déficit orçamentário é de quase 6 milhões de reais por mês. A proposta do secretário é dobrar o valor do subsídio, que hoje é de 3 milhões, e zerar o saldo negativo. O dinheiro a mais que vai para o sistema é o dinheiro do orçamento do município. Ou seja, a rúbrica de recursos voltados ao sistema de transporte aumentou pelo subsídio. Depois de apresentar os dados, vereadores e a população fizeram perguntas para a Benassi, que foi aplaudido e vaiado em alguns momentos. Houve uma pequena confusão. O secretário acredita que aumentar o subsídio é a única maneira de manter um valor menor da tarifa, que passou de 3,30 para 3 reais. As receitas que o sistema gera não são capazes de subsidiar as necessidades que a sociedade tem. Essa é uma lei objetiva das necessidades do meio urbano. E nós estamos dando um passo importante para garantir esse direito de ir e vir, esse direito de atender as suas necessidades e para construir a riqueza do país. É interessante nesse processo que, além da pressão que os empresários fizeram sobre o Executivo, eles em nota, a Transurc disse que esses 35 milhões são poucos. O ideal seriam 100 milhões por ano. Cíntia. Obrigada pelas informações, Elieta. E veja ainda hoje, a Polícia Federal prende duas pessoas em viracopos com 22 quilos de cocaína na bagagem. E veja ainda hoje, a Polícia Federal prende duas pessoas em viracopos com 22 quilos de cocaína na bagagem.